Música Música Que saia na calçada E o seu preço eu quero pagar Um dez minutos Você me ama Eu vou ver Sua vida Eu vou cantar E essa roupa E essa roupa Eu vou cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Piaga place e querem trabalhar com a segurança Canari m'un sumo E não estou hoje é talks Como humans starei Pede a raiva A ciência Dari na criação Che Tem estou Akbar Sure Por Venus C irgendwas A CIDADE NO BRASIL 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 Tinho, Má... Tinho Eu quero que flutuar Pera de fato, aquele rosto lá Tinho, Má... Tinho, Má... Tinho, Má... Tinho, Má... Vila do limão, siga com a tia, com o meu meio, e essa ingraça, deixa uma cachaça, se der cavalo, um abrigado. Vila do limão, siga com a tia, com o meu meio, e essa ingraça, deixa uma cachaça, se der cavalo, um abrigado. E eu sou a se péssima delas, né, eu ganhei E eu sou a se péssima delas, né, eu ganhei Canção, 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 canção E eu sou a se péssima E eu sou a se péssima O que é que é que você tem que fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau.